Eu estava ouvindo essa música numa viagem e lembrei de um insight que eu tive uma vez Que todo medo é o medo da morte Qualquer medo, quando a gente começa a investigar a fundo, vai dar no quê? No quê? Na morte Por quê? Você está com medo de ficar sem emprego, porque aí você não vai ter dinheiro pra comer, pra morar Você tem medo de morrer Você está com medo de um relacionamento que não está legal Ou você está com medo de se perder, de alguém mandar em você Você está com medo de perder sua identidade Que é um jeito de morrer também Quando a gente tem medo de ser estuprada, a gente não tem medo de transar com alguém Até porque estupro não tem a ver com sexo, né? A gente tem medo de morrer Então no fim, todo medo é o medo de morrer Qualquer medo de dar uma opinião sua e daí de repente as pessoas te rechaçarem E aí você para de ter valor pra aquelas pessoas Ou elas vão te julgar que é um jeito também de você morrer Porque você para de ter significado pra elas Então você não existe mais Quando você para de ter significado, você não existe E não existir é essa morte Então seja uma morte real ou simbólica Todo medo vai desembocar aí Pelo menos todos os que eu tenho pesquisado Não sei vocês, me contem Se o medo de vocês, no fim das contas, não é medo de morrer Aí eu ouvi essa música E ela fala que nós temos que estar atentos e fortes Porque nós não temos tempo de temer a morte E é meio isso mesmo A gente não tem tempo de ficar com medo A gente tem muita coisa pra fazer Claro que às vezes você vai ficar com medo, vai precisar de uma ajudinha Mas você tem muita coisa pra fazer Você não veio aqui à toa A gente não tá aqui à toa de passeio A gente existir é muito importante Então vamos parar de ter medo de fazer as coisas Medo de ter medo, de ter medo, de ter medo, de ter medo Claro que é um pouco assustador pensar na morte Mas também é o jeito que a gente Que a nossa sociedade tá pensando na morte Essa coisa escondida Não dá pra falar A gente tem medo disso A gente se apavora Sendo que é a única coisa que a gente tem certeza A única coisa que a gente tem certeza Que isso vai acontecer Mesmo que você não acredite Que você vai viver depois Ou essas coisas Não importa muito Cada morte que acontece na sua vida Vai causar uma transformação forte Uma transformação importante Toda vez que você morre Que um aspecto seu morre Que você morre pra alguém Que você morre pra uma família Que você morre Que você morre Que morra logo Que tiver que morrer E vamos ouvir essa música, né? Não temos tempo de temer a morte Porque se a gente fica temendo A gente não realiza Não realiza E fica esperando Vamos realizar? Vamos fazer? Vamos investigar o medo? Ver onde é que ele tá? Pra gente poder esperar Vinheta Vinheta Vinheta